Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para dar continuidade às nossas atividades e hoje iniciaremos com a aula de língua portuguesa, tá? Com o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Então, pessoal, assim como os números, as letras existem em todos os lugares, não é verdade? Assim como os números estão nas placas de trânsito, nos livros, nos jornais, em revistas e em outros locais, a mesma coisa acontece com as letras, tá certo? E vocês sabem dizer aonde que nós encontramos essas letras? Justamente nesses locais que eu acabei de falar, nos jornais, nos livros, nas revistas, nas placas, até mesmo as placas de trânsito, não é verdade? Até mesmo no momento em que nós vamos escrever no nosso caderno, fazer uma lista de compras, não é? Fazer uma carta, um bilhete, nós estamos utilizando as letras, certo? Agora, vocês sabem, vocês sabiam que as letras, elas podem ser escritas de formas diferentes? Porque, na verdade, elas não se apresentam para nós apenas de uma forma. As letras, elas possuem quatro formas, tá bom? Então, olha só, trouxe aqui para vocês um cartaz, para que nós possamos entender mais claramente as quatro formas dessas letras, tá certo? Então, eu usei aqui a primeira letra do nosso alfabeto, que é a letra A, certo? Observem que eu tenho a palavra ANA, ANA está escrita com a inicial maiúscula, tá certo? Só que essa inicial maiúscula, ela é chamada de letra de imprensa, ou letra bastão, não é? Observamos a próxima palavra, que está aí embaixo. Aqui nós temos a palavra ANA também, é a mesma palavra, só que aqui a palavra ANA está escrita com outro tipo de letra, que nós chamamos de letra cursiva, tá certo? Que também é maiúscula. Agora, vamos observar a palavra ABACATE, que também começa com a letra A, mas percebam que aqui a letra A está escrita de forma diferente, das anteriores. E embaixo nós temos a mesma palavra ABACATE, também escrita de outra forma. A letra A está escrita diferente da primeira palavra ABACATE, portanto ela está escrita aqui com letra cursiva, certo? Então, o outro exemplo, eu utilizei a letra B, que é a segunda letra do alfabeto. Vamos observar as quatro formas da letra B. Então, nós temos aqui a palavra BIA, que começa com a letra B. E esse B da palavra BIA, ele está escrito em forma de letra de imprensa, certo? Logo abaixo, nós também temos a mesma palavra BIA. Mas percebam que aqui BIA está escrito com outro tipo de letra, que é com letra cursiva. Esse B é cursivo. Do outro lado, nós temos a palavra BONÉ, que também se escreve com B, mas é uma outra forma diferente das demais letras B que nós já observamos antes. Esse B aqui, ele é chamado de imprensa minúsculo. E logo abaixo, nós temos a palavra BONÉ. É a mesma palavra, mas escrita de forma diferente, com letra cursiva. Então, vocês observam que as letras, elas possuem quatro formas de se escrever, tá certo? E isso vai acontecer com as demais letras também, não só com a letra A, não só com a letra B, mas com todas as outras letras do alfabeto. Agora, vocês sabem me dizer por que nós chamamos de maiúsculas ou de minúsculas? Quando se fala maiúsculas, já dá impressão, já dá para perceber que quer dizer grande, não é verdade? E quando se fala em minúsculas, já dá para perceber que são pequenos. Lembra lá da história do ratinho que eu falei? Que o ratinho era minúsculo, porque era pequeno em relação ao leão, não é isso? Então, com isso a gente percebe o quê? Que então existem letras grandes e letras pequenas, não é isso? E é justamente esse o nosso assunto de hoje, tá bom? Agora, nós sabemos que existem essas quatro formas de letras, mas nós precisamos saber quando, em que momento, em que situações, em que palavras, eu posso escrever cada um desses tipos de letras. Eu não posso ir por aí escrevendo letras aleatórias, fazendo uma salada de letras, né? Eu preciso saber qual a palavra correta para se escrever com letras de imprensa maiúscula, ou com letras de imprensa minúscula, ou com cursivas maiúsculas, ou com cursivas minúsculas, tá certo? Então, agora, nós vamos prestar atenção no próximo slide, tá certo? Então, vamos lá. Maiúsculas ou minúsculas? Eis a questão. Muitas vezes a gente fica se perguntando, quando é que eu vou usar uma letra maiúscula? E quando é que eu vou usar uma letra minúscula? Olha, pessoal, essas situações são situações corriqueiras e que a gente precisa sim estar treinando para saber em que momento escrever um tipo de letra ou outro, certo? Então, vamos lá. Quando usar letras maiúsculas? Como eu falei ainda há pouco, né? É preciso saber em que situações eu vou usar a letra maiúscula, em que situações eu vou usar a letra minúscula. Então, vamos lá às dicas, para a gente não esquecer mais. Vamos ver. Então, quando usar a letra maiúscula? Em nomes próprios. O que são esses nomes próprios? Nós sabemos que tudo que existe tem um nome. Já imaginou se as coisas não tivessem nomes? Seria bem difícil, não é? Então, seria bem difícil de identificá-las. Então, tudo que existe tem um nome. Por exemplo, nós temos aqui uma garotinha e colocamos o nome Luísa. Luísa é o nome da garota, que pode ser também uma menina, uma criança, não é? Uma mulher, não é isso? O nome dela é Luísa, é o nome da pessoa. Então, Luísa vai ser escrito com letra maiúscula, com a inicial maiúscula. Por quê? Porque é um nome próprio, certo? Além do nome de pessoa, que no caso o Luísa é uma pessoa, nós temos também, usamos também a letra maiúscula em outras situações. Como, por exemplo, nos nomes de lugares, cidades, estados, países e por aí vai. Aí, nós temos, por exemplo, Rosário e o nome do nosso país, Brasil, certo? Observem que o nome Rosário está escrito com a inicial maiúscula, tá? Com letra de imprensa maiúscula. E observem também que a palavra Brasil também está escrito com letra B maiúscula. B de imprensa maiúscula, certo? Em que outras situações nós podemos também escrever com letra maiúscula? Vamos lá. No início de frases. Aí, eu peguei para vocês uma frase lá do texto que nós trabalhamos na aula anterior. O leão e o ratinho, que eu creio que vocês ainda estão lembrando desse texto, ainda conhecem os personagens dele, ainda lembram do enredo da história, né? Então, vamos lá. O leão soltou o ratinho. Primeiro, essa frase, como todas as outras, são formadas por palavras. Mas nós sabemos que tem frases formadas por apenas uma palavra também, tá certo? Mas essa que nós colocamos começa... tem várias palavras. E a primeira palavra é U, tá certo? O U aí, ele funciona como uma palavra, que no caso é a letra O, que tem o som de U, certo? Então, a frase é... O leão soltou o ratinho. A primeira palavra é U, está escrita com letra maiúscula. Outra situação. Em títulos de livros, né? Em livros de histórias. Pegamos também o título da fábula. O leão e o ratinho. A primeira letra lá, o O, que tem som de U, também tem que ser escrito com letra maiúscula, certo? E agora, quando devemos usar letras minúsculas? Também tem as situações que a gente precisa saber em que situação nós vamos escrever essas letras, tá certo? Vamos lá. Como eu falei ainda há pouco, tudo que existe tem um nome. Tudo que existe é chamado de substantivo, porque tem um nome, tá certo? Então, mesa, lápis, borracha, caderno, livro, roupas, não é? Pincel. São várias palavras, vários nomes de objetos e vários nomes de coisas que nós vamos escrever com letra minúscula. Por quê? Porque não são próprios, não são nomes de lugares, não é? Não são nomes de pessoas, não está em começo de frases, tá certo? Outra situação. Nomes de alimentos. Esses alimentos podem ser frutas também, não é? Tudo está relacionado a alimentos. Aí nós colocamos banana, arroz. Arroz. Então, nessa situação, nós também escrevemos com letra inicial minúscula, tá bom? E a terceira situação. Em nomes de animais. Quando eu falo nome de animais, eu estou me referindo a espécie, tá? Porque tem aqueles casos em que a pessoa tem um animalzinho de estimação em casa. Um cachorro, um gato, não é? E aí acaba colocando um nome naquele animal. Por exemplo, meu cachorro se chama Totó, não é? Então, Totó já não vai ser mais escrito com letra minúscula. Vai ser escrito com letra maiúscula, porque está se referindo ao nome do cachorro. Cachorro, certo? E assim vai acontecendo com diversos animais de estimações que se tem, certo? Então, nomes de animais. Eu estou me referindo a espécie animal. Cachorro, gato, leão, rato, pato, sapo e outros diversos animais que nós temos, certo? Então, deu para vocês compreenderem quando usar a letra maiúscula e a letra minúscula? É justamente naquelas situações que eu falei. Quando for nomes próprios. Que nomes próprios são esses? Nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de ruas. Porque cada rua tem o seu nome. Eu moro em uma rua, você já mora em outra rua. Então, cada uma tem seu nome. Nome de livros, não é? Então, em todas as situações se escreve com letra maiúscula. Nome de rio. Qual é o rio que passa aqui na nossa cidade? Não é? Rio Itapecuru. Então, até os nomes de rio se escrevem com letra maiúscula. As repartições públicas e privadas, como Prefeitura Municipal de Rosário, Banco do Brasil. Correios. Então, em todas as situações se escreve com letra maiúscula. Além também do início da frase. O início de frase. Não esqueçam, porque vocês vão precisar dessa dica bem aí. Na hora de produzir uma frase. Na hora de produzir um texto. Não é verdade? Então, vocês precisam entender que início de frase se escreve com letra maiúscula. Além dos títulos de livro. Dos títulos de histórias. Certo? Como eu citei o exemplo, o leão e o ratinho. É o nome de uma história. Então, a primeira palavra tem que ser escrita com letra maiúscula. Tá certo? E aí, eu trouxe para vocês aqui uma atividade que eu acredito que vocês já conhecem. É uma brincadeirinha. É chamada de adedonha. É aquela brincadeira em que você vai escolher uma letra. E você vai registrar, escrever a palavra com aquela letra. Então, olha só. Vou explicar para vocês porque essa atividade vocês vão fazer aí na casinha de vocês. Não é? É justamente por isso que nós estamos com esse projeto. Não é? Da Prefeitura Municipal de Rosário. Certo? E para que vocês não tenham que sair da casa de vocês. Para que vocês estudem em casa. Certo? Então, vamos lá. Eu vou explicar a brincadeira para vocês. Aqui eu tenho uma caixa. Chamada caixa de letras. Certo? Mas vocês não precisam ter uma caixa em casa. Basta colocar as letrinhas num papelzinho. Ou contar no dedo, né? No pau ímpar. Como vocês costumam brincar. Certo? No caso, eu trouxe uma caixa chamada caixa de letras. Aí eu vou te sortear uma letrinha daqui de dentro. Sortei que letra? A letra B. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vocês irão escrever aqui, né? Na atividade de vocês, um nome de país ou cidade com a letra B. Certo? Aí vamos escrever aqui. Depois, nome de pessoa com a letra B. Certo? Nome de objeto com a letra B. Nome de animal com a letra B. No caso, eu trouxe isso aqui só para vocês compreenderem. Só para vocês compreenderem como que vocês vão proceder, como vocês vão fazer nessa aqui. Então, tá aqui a letra B. O meu tá diferente de lá, né? Mas, sem problemas. Aqui, nome de pessoa com B. Vamos colocar aqui. Bia. Ah, professora, mas aí eu vou ter que escrever Bia. Eu não posso escrever Bia com letra cursiva? Com outra letra? Com letra minúscula? Não. Por quê? Porque Bia se escreve com letra maiúscula. Por quê? Porque é nome de pessoa. Certo? E esse tipo de letra que eu tô usando aqui, ó, é a letra cursiva. Aquela letra que você emenda uma perninha com a outra. Quando se usa a letra cursiva, não se pode deixar a letra solta. Certo? Agora, nome de lugar com a letra B. Vamos lá, pensando, pensando, pessoal. Eu pensei aqui no nome de lugar, tá bom? Bahia. Olha só. Bahia, eu escrevo com B maiúsculo, cursivo, porque é nome de lugar. Então, é um nome próprio, porque cada lugar tem o seu nome, certo? Depois, objeto com a letra B. Vamos pensando aí, vamos lá. Vamos ver quem consegue. Eu pensei aqui em bacia. Agora, eu vou escrever bacia com B minúsculo. E por que eu não posso escrever com a mesma letra inicial que eu escrevi Bia e que eu escrevi Bahia? Bia, porque Bia e Bahia são nomes próprios. Olha lá o que eu falei anteriormente. Nome de pessoa, nome de lugar, não é? Se escreve com letra maiúscula. E bacia é o nome de um objeto, né? É um nome comum, é um substantivo comum. Então, eu escrevo com a letra inicial minúscula. E agora, o nome de animal com a letra B. Nome de um animal com a letra B. Vamos lá. Quem é que tá pensando? Quem consegue responder? Boi. Então, vamos lá colocar boi. Observe como eu escrevi boi com a letra B minúscula também. Com a mesma letra que eu escrevi bacia. Por quê? Porque não é um nome próprio, é um nome comum, certo? É um nome de animal. E agora, nós temos o nome de alimento com a letra B. Esse alimento, ele inclui as frutas, legumes, verduras, tá certo? Então, eu pensei aqui em que? Banana. Vamos escrever a palavra banana. Certo? Então, perceberam que banana foi escrito também com a letra inicial igual escreveu boi, igual escreveu objeto? Por que que isso aconteceu? Porque não é um nome próprio, é um nome comum, certo? Então, pessoal, vamos agora continuar. Agora, eu tirei outra letrinha daqui de dentro. Que letra é essa? É a letra P, certo? Então, vamos lá, preenchei. Nome de pessoa com P. Vamos lá? Pensei aqui em Paulo. Paulo é nome de pessoa, então é um nome próprio. Portanto, eu escrevo com letra maiúscula. Paulo, Paula. Nome de lugares com a letra P. Alguém lembra aí o nome de lugar com a letra P? Porque eu conheço um lugar que fica depois de São Miguel, né? Um lugarzinho chamado Piranji. Então, nós vamos utilizar esse nome, tá bom? Piranji. Como Piranji é o nome de um lugar, eu vou escrevê-lo também com letra inicial maiúscula. Observem que as demais estão minúsculas, olha. Nome de objeto com P. Vamos lá? Essa é fácil. Muito fácil. Panela. Então, e agora, por que colocamos a primeira letra de panela com letra minúscula? Porque panela é nome de objetos. E nome de objetos não se escreve com letra maiúscula. São nomes comuns, tá certo? Animais. Agora, com a letra P. Também é muito fácil, né? Pensei aqui em pato. Vamos lá. Olha só como a palavra pato, a inicial da palavra pato, é igual a da palavra panela. Também não são escritos com letra maiúscula, né? Pato é o nome de animal. E agora, alimentos com a letra P. Vamos lá? Pensando no alimento com a letra P. Pensei em algo aqui que toda criança gosta, né? Pipoca. Pipoca. Muito bem. Então, observem que o P inicial de pipoca, o P inicial de pato e o P inicial de panela são escritos da mesma forma. Por quê? Porque se escreve com letra minúscula. São nomes de objetos, de animal, de alimentos. São nomes comuns. E o P de piranji e o P de paula são escritos com letra maiúscula porque são nomes próprios. Se referem a nome de pessoa, nome de lugar. Vamos para a última? Agora, nós temos aqui a letra S. S. Vamos lá? Um nome de pessoa com a letra S. Já pensaram? Pensei aqui em Sabrina. Olha o inicial do nome de Sabrina. Esse S aqui é o S cursivo maiúsculo. Tá certo? Sabrina. Sabrina começa com letra maiúscula porque é um nome próprio. É um nome de pessoa. E o lugar com a letra S? Vamos lá? Pensaram? Pensei aqui em outro lugar chamado São Simão. São Simão. Certo? Observe como o S de São Simão é igual ao S de Sabrina. Justamente porque é um nome próprio. É um nome de lugar. Lembra que eu falei? Nome de lugares, nomes de pessoas, nomes de ruas, nomes de escolas. Não é? Se escreve com letra maiúscula. E agora um objeto com a letra S. Vamos lá pessoal? Pensaram? Eu pensei em sapato. Sapato. Agora vejam como o S de sapato mudou. Aqui nós temos uma letra possível minúscula. Por que isso aconteceu? Porque sapato é nome de objeto, né? De coisa. Então não é próprio. E se escreve com letra inicial minúscula. Agora animais. Conhece? Esse também é muito fácil. Vem logo à mente. O que animal? O sapo, né? Muito bem. Então vamos colocar sapo. E percebam que a inicial da palavra sapo é igual à inicial da palavra sapato. Por que isso acontece? Porque sapo também é um nome comum. É um nome de animal. Então não se escreve com letra maiúscula. Não é um nome próprio. E vamos agora para alimentos. Com a letra S. Vamos lá? Um alimento com S. Eu pensei aqui em salada. Não sei se muitos de vocês gostam. Não é? A salada faz bem para o organismo. Nos mantém fortes e saudáveis. Eu sei que muitos de vocês gostam de comer guloseimas por aí. Mas é importante também se comer uma saladinha para ficar forte. Não é? Com o organismo resistente. Tá bom? Então vamos escrever salada. Percebam que a inicial da palavra salada também é igual a inicial da palavra sapo e da palavra sapato. Por que que isso acontece, pessoal? Justamente pelo motivo que aconteceu com sapo e com sapato. São nomes comuns, não é? São nomes que não se escreve com letra maiúscula. Salada é o nome de alimento. Tá bom? Então, conseguindo compreender direitinho? Muito bem. E agora, para finalizar, temos uma outra atividade que vocês vão tentar responder aí na casinha de vocês. Quem tiver com o celularzinho pode tirar a foto. Tá bom? Para estar colocando no caderno e estar respondendo a atividade. Tá certo? Então, o que que diz aqui? Podemos escrever a mesma palavra utilizando tipos diferentes de letras. Tá? Mostrei agora ainda há pouco para vocês, ó. Que as letras, todas as letras do alfabeto, elas possuem quatro formas de serem escritas. Certo? Com letra de imprensa maiúscula. Com letra de imprensa minúscula. Com letra cursiva maiúscula. E com letra cursiva minúscula. Cada letrinha dessa, ela tem um parzinho. Né? Olha, o par desse A, do A de imprensa maiúsculo, é justamente o A cursivo maiúsculo. O par da letra A de imprensa minúscula é justamente o A cursivo minúsculo. Tá certo? A mesma coisa acontece com as demais letras. E aí, é justamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão treinar a escrita das palavras de forma diferente. Olha só. Ligue as palavras repetidas. Nós temos duas colunas. Na primeira coluna, temos que palavras... Leão, ratinho, cordas, pata, bichinho, caçadores. Na segunda coluna, eu tenho as palavras... Cordas, bichinho, caçadores, leão, ratinho e pata. Vocês devem ter percebido que houve a repetição das palavras, não é? Mas é justamente isso. Porque aqui, elas estão escritas com tipo de letra. E aqui são as mesmas palavras da primeira coluna, porém escritas com outro tipo de letra. Tá certo? Na primeira coluna, elas estão escritas com letra de imprensa minúsculas. E aqui, elas estão escritas todas com letras de imprensa maiúsculas. E aí, vocês vão tentar fazer essa relação. Vão observar, por exemplo, cordas. Está aqui a palavra cordas. E vão procurar do outro lado, né? Onde está a mesma palavra, porém escrita com outro tipo de letra. Aí, está bem aqui o exemplo, ó. Cordas. Aí, faz a ligação aqui com uma linha, tá? Aí, nós temos leão, que é a primeira palavra. Aí, você vai procurar do outro lado, onde está a mesma palavra leão, porém escrita com letra diferente. E aí, você vai fazer isso até o final da coluna, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Beijão e até a próxima.